Um livro, um livro de um autor que tem nome de poeta, é o poeta Álvaro de Campos, eu estou então como dialogador, Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, não, é um homônimo do heterônimo ou de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, o grande poeta, referencial da literatura portuguesa. Álvaro de Campos, na verdade, ele é autor de livro, sim, ele é doutor e mestre na área de ciência, na área de ciências da religião, mas ele é também sacerdote, ele é padre e ele é português, portanto ele é contemporâneo, não contemporâneo não, conterrâneo de Fernando Pessoa, do heterônimo Álvaro de Campos. Eu me refiro ao Álvaro de Campos, que aqui está. Como está, jovem? Estou bem. Já vamos falar em Lisboeta, em português, não é verdade? Você está aqui há quanto tempo, Álvaro de Campos? Eu cheguei aqui no Brasil em 1985, com 22 anos. Com 22 anos. E veio ser padre no Brasil? Eu vim fazer uma experiência, eu fazia engenharia lá, não é em Portugal, engenharia civil. É de Braga? De Braga? De Braga, sim. Na Universidade do Minho. E vim conhecer uma congregação religiosa de padres que trabalhava com juventude. Sim. Que é a Sociedade de Vida Apostólica Comunidade Xalão. E a casa de formação dessa congregação é aqui em Fortaleza. Vim fazer aqui uma experiência com eles, não é? Pronto, eu vim em 85, tranquei o curso de engenharia, não é? Lá em Portugal. Vim em 85 para Fortaleza. Depois aqui a minha vida foi mudando, não é? Porque eu vim conhecendo as comunidades eclesiais de base, pastorais sociais, tal. Aí eu saí da congregação e me vinculei à diocese de Fortaleza. Ainda no tempo do Dom Aloysio Loxaider, não é? Com esse trabalho social, com pastoral do povo da rua, com pastoral carcerária, esse tipo de trabalho. É, quando eu terminei o curso, fui fazer um estágio lá no Conjunto Palmeiras. E, concretamente, eu fiquei acompanhando mais direto a comunidade de Jean Grusso, do Aterro Sanitário, não é? Sim. Nessa passagem do final de curso até a ordenação. Então, foi uma experiência muito forte, muito intensa, porque no Aterro Sanitário, eu convivia com o drama da humanidade, não é? Pobreza, fome e outras mais, outras mais coisas, não é? Pronto, depois eu fui ordenado em 92, dezembro, lá no Conjunto Palmeiras. E a minha primeira paróquia foi no Parque São Miguel, que fica entre Messejano e Lagoa Redonda. E eu o conheci no Santuário de Nossa Senhora da Assunção. Na minha segunda paróquia. Que é em Vila Velha, no bairro Vila Velha. Isso mesmo. E, impressionantemente, fiquei muito tocado pela sua ação na igreja, no Santuário, porque você incorporou a arte, não é? E eu acho que esse é um dos temas dos quais podemos falar aqui, não é? No nosso diálogo. Porque você incorpora, eu me lembro de você abrindo o altar principal, não é? Para um espetáculo de teatro, não é? Para Fernando Pessoa. Para Fernando Pessoa. Para dizer, Fernando Pessoa, dentro de uma igreja, para a sua comunidade. Nós retiramos o altar. É o Santuário de Nossa Senhora da Assunção. Mas era do lugar do altar, não é? Você colocou o palco. Nós retiramos o altar. Tiramos. E colocamos o cenário da peça. A peça de? O ator era o Gil Brandão. Gil Brandão, nosso professor da Universidade Federal do Ceará. O centro do santuário virou um palco de teatro. Virou um palco de teatro, onde ele dizia, blindamente, Fernando Pessoa, não é? E há uma coincidência também, porque o Gil Brandão é doutor em artes cênicas pela Universidade de Minas. E você também acaba de ser, não é? Eu fiz o doutorado lá na PUC Minas. Na PUC Minas, não é? Com doutorado na área de ciências e da religião. Então, eu estou aqui com o mestre e doutor na área de ciências e da religião. E com o padre, não é? O sacerdote, desde 1992, o padre Álvaro de Campos, que é autor desse livro. O Sem Religião, a Aurora de uma Espiritualidade Não Religiosa. Seria um bom tema para começar, hein, Álvaro de Campos? Primeiro que você fizesse uma comparação entre a sua religiosidade formal e a religiosidade daqueles que não teriam religião, a espiritualidade daqueles que não têm religião ou que se dizem sem religião. Pois é, eu passei no São Miguel, passei no Nova Assunção e passei no Cerve Luz. E nesses anos de caminhada, que foi uma caminhada muito boa, que eu recordo sempre com muita alegria, mas também com alguns descontentamentos, não é? Também, não é? Com a dos desafios, tal, tal, tal. E eu pensei em parar e ir para Belo Horizonte estudar. Porque até então a minha vida era só pastoral, 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 ou então movimento social também, só, não é? Aqui na cidade, não é? Então, eu fui para Belo Horizonte. E eu me inscrevi no curso de Teologia Pastoral. E, por sorte, a PUC não conseguiu formar uma turma completa. E me transferiram para essa área que eu desconhecia das ciências da religião. A PUC é a Pontifícia Universidade Católica. É, isso mesmo. Então, eu digo que foi sorte porque eu desconhecia essa área e eu sou muito grato porque essa área das ciências da religião me ajudou a pensar Deus para um, ou então o sagrado e o divino, estão por meio de, por vários olhares, várias leituras, várias ciências, não é? Está entendendo? Pois é, porque é confuso juntar, é, ciência, filosofia e religião. Geralmente estão em instâncias separadas, não é? E, no entanto, nós estamos aqui no campo das ciências da religiosidade. Ciências da religião. Nós procuramos, assim, entender o fenômeno religioso a partir, por exemplo, da antropologia, a partir da sociologia, psicologia. Então, quem é pesquisador da ciência da religião é tão sagrado, ora, quem fala aqui não é o padre Álvaro, é o estudioso, não é, de ciência da religião. É tão sagrado o altar da Eucaristia como o terreiro de Umbanda. É tão sagrado para quem é estudante da ciência da religião, está entendendo? Entendo. Então, nós procuramos analisar o fenômeno religioso por esses diferentes olhares, não é? Psicologia, antropologia e tal, tal. E, quando eu cheguei em Belo Horizonte, o primeiro livro que me impactou foi de um pensador catalão, que é Espiritualidade sem Crenças, sem Religiões, sem Religião e sem Deuses. Imagina, eu, como padre, cheguei lá para estudar e me encontro com esse livro, e eu, o que é que este cara está dizendo, não é? Sim, porque vai se encontrar primeiro com as religiões de outras correntes, não é? De outras, inclusive, culturas. E agora se encontra com alguém que... Pois é, e depois eu vim a descobrir... Nem religião tem. Isso. E depois eu vim a descobrir que aqui no Brasil está crescendo muito um fenômeno de ciência pós-ciência, que é o número de pessoas que estão abandonando as suas tradições de origem, não é? E já não tem mais nenhuma tradição, nenhuma vinculação. Religiosa. Religiosa. Vinculação institucional, religiosa. Já não tem mais. Evangelico ou católico, já não participam de mais nada, mas buscam... Cultivar a sua espiritualidade. Uma espiritualidade fora os marcos institucionais e religiosos. Portanto, eu fiz todo um trabalho de pesquisa com essas pessoas. A sua tese, então, é sobre o quê? Assim, especificamente, o recorte dentro desse universo mais geral. É pensar a espiritualidade sem religião ou não religiosa a partir dessas pessoas. É possível a gente pensar a espiritualidade sem religião? Sim, é possível. Aqui, então, o livro tem alguns tópicos, não é? Porque eu vou ler para que a gente possa entender e nos situar melhor no que o padre Álvaro do Campos está a dizer. A espiritualidade não religiosa. Outro capítulo, o fenômeno dos sem religião. Terceiro capítulo, a espiritualidade dos sem religião. E, por fim, considerações finais. Quer dizer, pessoas que encontram, digamos, o seu espírito, a sua espiritualidade, a sua transcendência, mas sem necessariamente nominá-la, circunstanciá-la, num determinado ritual, é isso? Isso mesmo. Ou num determinado conjunto de crenças e moral, etc? Independentemente de qualquer doutrina, ou então, uma espiritualidade independente de doutrina, de instituição, de rito, tal. Isso está sendo gestado aqui entre nós. Essa espiritualidade não religiosa, não institucionalizada, uma espiritualidade individualizada, não é? Mas um Deus de cada um é isso? Um Deus construído a partir de uma ética de cada um? É claro que essa ideia de Deus está sendo ressignificada por cada pessoa. Ou de deuses, talvez, no plural. Sim, 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 sim. Porque se a espiritualidade agora passa a ser cultivada por indivíduos e não por grupos religiosos, por indivíduos, então esse Deus vai sofrer uma metamorfose imensa, não é? Porque toda religião é uma concepção de Deus. Quer dizer, a religião costuma dizer, claro, que Deus criou o homem, não é? Que o homem é uma criatura de Deus. Mas, na verdade, o contrário. Nós também criamos Deus, não é? Nós criamos os deuses. Os deuses são criaturas nossas, não é? Das culturas, falo eu. É, assim, falando entre nós, em segredo. Em segredo, por gentileza, que ninguém nos ouça. Em segredo. Certamente, quem criou Deus foi a humanidade, não é? Sim, quem criou Deus foram as culturas. Mas, segundo as religiões monoteístas, Deus é que criou tudo o que existe, tal, tal, não é? Sim, as monoteístas, não é? As politeístas, não, porque há uma setorização de criações e de comandos. É o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, não é? Por exemplo, tem religião que nem fala de Deus. Por exemplo, o budismo não fala de Deus. Deus não existe, até, não existe, não é? Mas é uma religião, não é? É uma religião porque é um caminho que ajuda a pessoa a ter um sentido na vida, um sentido transcendental, está entendendo? E qual é, a seu ver, Padre Álvaro do Campos, a vantagem disso? Que progressos ou, sei lá, que mudanças podem acontecer a partir dessa nova postura, dessa espiritualidade sem religião? Ricardo, o que ela pode nos ensinar? O que eu penso é que, realmente, existe uma crise de instituições, não é? E não é só instituições religiosas. Instituição família, instituição política, instituição religiosa. Está havendo uma grande crise institucional, não é? Então, as pessoas já não estão dando muito crédito a essas instituições, não é? E eu vejo assim, na contemporaneidade, se a gente refletisse sobre espiritualidade fora dos moldes religiosos, institucionais, não somos capazes de fomentar um diálogo com os homens e as mulheres de hoje, não é? Se eu vou procurar falar com os homens e mulheres contemporâneos um discurso com um molde religioso, não vai haver assim diálogo, está entendendo? Então, se eu falar de espiritualidade, sem ideias religiosas, eu penso que nós vamos ter, vamos trabalhar um diálogo interessante e um diálogo aberto com as pessoas, com os homens e as mulheres de hoje, da sociedade, do conhecimento, da inovação, tal, tal. Perpassado, inclusive, pela possibilidade de criticidade, claro, desta contemporaneidade em relação às tradições, às segmentações, as... Até houve um professor... E as segmentações. Houve assim um professor da minha banca, Faustino Teixeira, que ele me deu uma sugestão muito legal, que eu ainda não comecei, mas eu guardei. Álvaro, você fez uma reflexão a partir de pessoas que vêm de religiões, não é? Que já não participam de nada. Pensa agora continuar essa reflexão, mas agora a partir de pessoas que não têm nenhum vínculo com religião. Por exemplo, artistas, por exemplo, agentes de saúde, outros mais ofícios, não é? Como é que a espiritualidade pode ser pensada a partir desses ofícios? Ofícios que não têm vínculo nenhum com doutrina e com fé e com outras coisas religiosas. Interessantíssimo, porque você estava em uma universidade católica, não é? E vem de uma formação como sacerdote, não é? E, no entanto, está lá discutindo a não religião, inclusive a própria religião católica, não é? Ao longo da sua história. Nós temos que pensar, assim, os fenômenos que estão acontecendo. E um dos fenômenos é esse, não é? Cada vez mais pessoas estão abandonando as suas tradições. Então, é bom a gente dialogar com essas pessoas, não é? O que é que está acontecendo? Por que é que está acontecendo, não é? Não está entendendo? Entendo, sim. Entendo, sim. Eu venho de uma família, por exemplo, de um pai do Partido Comunista e, no entanto, era homem de uma, entre aspas, espiritualidade enorme na sua ética, na sua relação social. Mas não diga entre aspas, não, é espiritualidade mesmo. É espiritualidade mesmo. Só que não é religiosa. Só que não é religiosa. Não, é porque eu não sei se ele atribuía esse comportamento a uma manifestação espiritual ou se ele circunscrivia isto ao mundo apenas material, digamos, não transcendental. Foi em respeito aqui à memória do comunista, meu pai, Almiro Vieira, que casou-se com uma católica. Então, eu fui criado aí entre o catolicismo e esse homem, entre aspas, sem religião, não é? Ou sem religiosidade, mas que tinha um trabalho social muito interessante. E a partir daí... E aqui está o grande fruto, não é? Dessa união. Está aí, estou eu, não é? Mas eu queria continuar apresentando o padre Álvaro de Campos a partir dos objetos que ele trouxe. Porque os objetos que o convidado traz é que vão ensejando os temas, né? Vão tematizando, vão trazendo à baila os temas. E ele me trouxe o livro dele. Vocês já viram que eu já estou trazendo à baila esse tema, da espiritualidade sem religião. E eu apresentei dizendo que ele não era só autor de livros, que ele era também um sacerdote. E um sacerdote curiosíssimo. Por que eu apresentei? Porque ele pode ser apresentado assim, eu vou perguntar a ele. Pode ser apresentado assim, com uma cruz de Cristo, não é? Mas pode ser também uma espada. E vou propor a ele, então, como provocação, que ele fale dessa inversão e, ao mesmo tempo, dessa convergência de símbolo, não é? De sacrifício, de paz, de sacrifício pelo outro e luta-arma. Eu vou me colocar entre a cruz e a espada. Padre Álvaro de Campos. Eu posso fazer uso deste painel? Pode, pode. Responda da forma que... Coloque-se da forma que você quiser. Só para entender, não é? Se eu venho de Portugal... Eu sou de Portugal. Eu sou de uma cidade muito tradicionalista, braga, do tempo do Império Romano. No tempo do Império era a Brácara Augusta. Portanto, é uma cidade muito religiosa, muito clericalista, muito tradicionalista. Portanto, a minha formação é essa e é católica, não é? Assim, nessa tradição acirrada, não é? Então, eu cheguei aqui com 22 anos e comecei a perceber uma outra igreja, uma igreja nova, não é? Uma igreja pé no chão, igreja da teologia da libertação, não é? Sim, sim. Tal, 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 tal. Então, eu fui mudando de concepção de igreja, de concepção de pessoa de Jesus Cristo, não é? Um Jesus muito mais homem, humano, etc, etc. Então, eu fui mudando e este painel, para mim, diz tudo, tá? Vamos ver. Porque este painel é o Cristo ressuscitado da América Latina, não é? É de um artista argentino, Adolfo Esquivel, e ele até recebeu o Prêmio Nobel da Paz. É o Adolfo Esquivel da Paz, o Prêmio Nobel da Paz, do argentino. Então, se a gente olhar assim os detalhes que tem, é fazendo agora alusão a essa cruz e espada, não é? Porque o cristianismo chegou aqui por meio dos invasores, não é? Das caravelas, não é? Sim, sim, com a espada. E com a cruz e a espada. Com a cruz e com a espada. E com a espada, claro. Até porque havia naquele momento, no século XVI, a relação umbilical entre igreja e Estado, não é? Então, os invasores portugueses e espanhóis chegaram aqui na América com a cruz e espada. Certo. Certo? E depois, na história, aconteceram as ditaduras e essa cruz e essa espada continuaram juntas, está entendendo? Hã? Porque em muitas ditaduras, a igreja fez aliança com os ditadores, está entendendo? Então, o interessante é que nessa história sangrenta de invasão e de ditaduras, tal, tal, aparece um povo caminhando, fazendo uma diferença, não é? Aqui tem o Cristo ressuscitado com alguns mártires e, por exemplo, tem negros, o povo negro, tem o povo indígena, tem mártires, tem o Dom Oscar. Todos eles oprimidos, não é? Inclusive pela igreja. Isso, isso mesmo. Tem o Dom Oscar Romero, tem o Chico Mendes. Que foi assassinado, o Romero, lá em Salvador, né? Isso mesmo. E o Chico Mendes aqui na Amazônia. Então, Ricardo, você falou dessa cruz, dessa espada. Essa cruz, por exemplo, a história do cristianismo na América é uma história de cruz e de espada em simultâneo, ao mesmo tempo, né? Sim, 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 em dissoluva. Agora... Quer dizer, em dissoluva, não. Estamos tentando fazer a dissolução disso, não é? E ainda hoje... Ainda hoje, está. Ainda hoje, muitos cristãos estão fazendo, estão ainda unindo essa cruz com a espada, não é? E, às vezes, com a arminha. Arminha, é. Em plena igreja. É. Ah, falando em nome de Jesus, como se Jesus pregasse o armamento pregando. Mas posso falar uma coisa sobre esses... Pois não. ...que se dizem cristãos de hoje, né? Que esses novos cristãos, que eu digo, é, os cristãos de hoje que fazem da cruz uma espada, uma arma, não é? Esses cristãos deletaram da memória deles a pessoa de Jesus. Deletaram. Porque esses cristãos de hoje, alguns, não é? Alguns. Esses cristãos estão, deletaram o Novo Testamento, estão só enfatizando o Deus do Velho Testamento, que é o Deus da ira, da cólera e da guerra e da vingança. Está entendendo? Então, esses cristãos de hoje, que fazem da cruz uma espada ou uma arma, ou uma arma, são os cristãos que deletaram Jesus da memória, não é? Eles não falam de Jesus. Eles falam de Deus. Não falam de Jesus. Não falam do amor ao próximo. Não falam da contra a violência pela paz. Não falam da justiça social. Mas falam da ira, falam da vingança, falam de guerra. É o Deus do Antigo Testamento. Está entendendo? Portanto, é um cristianismo sem Cristo. É isso mesmo. Entre aspas, não é? Também. É um cristianismo anterior a Cristo. Isso mesmo, não é? É uma religião que esquece o Novo Testamento e se apegou ao pior, ao pior, à coisa mais sangrenta e mais sanguinária do Antigo Testamento. Que é aquele Deus vingativo, aquele Deus que mata a favor do seu povo. Que povo? É um grupinho, não é? Está entendendo? Estávamos num momento muito difícil. Estávamos num momento de uma cruz da espada muito intensa. Cuidado, cuidado. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. É um Deus vingativo. Não era isso que eu ia dizer, não era outra coisa. Mas, enfim. É que Deus está acima, não é? O slogan é Deus acima de todos, não é? Quando, na verdade... É o Brasil acima de... Vamos falar disso aqui, vamos? O Brasil, como é? Vamos falar? Não, não, é só porque eu queria comparar. O Brasil... Acima de tudo. Acima de tudo e Deus acima de todos. Agora, a gente se pergunta, que Deus? Que Deus, pois é. Que Deus? É o Deus de Jesus? Jamais. Esse Deus que ele já pregou não é o Deus de Jesus de Nazaré, não é. É o Deus do Velho Testamento, o Deus vingativo, o Deus das guerras, o Deus sanguinário, o Deus que tomava partido por um povo e matava outros povos, está entendendo? É. É por isso que digo que o Cristo, como diz o padre Júlio Nancelotti, lá de São Paulo e tantos outros com os quais nós concordamos, aqui o padre Lino também, né? E o padre Álvaro de Campos, que Deus não está acima, Deus está entre, Deus está conosco, não é? Se há uma religiosidade e se há esse Deus cristão, Jesus Cristo, não é? Esse Deus está conosco, Ele está aqui partilhando. E para que todos tenham vida, não é? É para que todos tenham vida e não... E vida abundante, não é? E vida abundante. Agora. 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 Não é no futuro, não, é agora, não é? É agora. Agora. A experiência que Deus nos deu, não é? Para quem acredita nessa dádiva, não é? Tem a dádiva da fé, pensa assim. Muito bem. O nosso dialogador de hoje é assim. É um homem criado pela... Que tem em si essa tradição da Igreja Católica tão forte a qual ele se refere lá em Braga, não é? Clerical, etc. E que se renovou com essa nova Igreja da Teologia da Libertação no Brasil. Ele que é formado, que é sacerdote desde 1992. E é mestre, doutor na Universidade de Minas, lá em Apuque de Minas, na área de Ciências da Religião. Autor desse livro, Os Sem Religião, Aurora, de uma espiritualidade não religiosa. E que agora, vejam, está assumindo a igreja mais antiga de Fortaleza. A igreja que tem tudo a ver com essa ideia de arte e de abertura às religiosidades afro-brasileiras, que é a Igreja do Rosário. E ele imagina que vai fazer um trabalho, já começou a fazer um trabalho que deverá incluir, recuperar essa memória que fez nascer a Igreja do Rosário com a presença das Irmandades negras, Nossa Senhora dos Pretos, responsável por tantas revoluções e rebeliões, e desse encontro de religiosidade afro-realidade e europeia, vinda pelo universo da branquitude religiosa. É o padre Álvaro de Campos, que está aqui, representado, inclusive, aqui, porque ele está aqui, ele está aqui, junto com o Romero, junto com o Chico Mendes. Você está aí também. Nós todos estamos aqui nessa caminhada da libertação para renovar, inclusive, essa dicotomia entre espada e cruz. A espada poderia ser, no sentido não de arma, mas no sentido do convencimento, da luta, não é nem do convencimento, da luta, de continuar lutando para que o bem possa existir. Porque acho que a luta é importante. Não a luta sanguinária, não a luta de destruir o outro, mas a luta de tentar. Posso lembrar a Revolução dos Cravos? Opa! Toca a Revolução dos Cravos, eu trouxe a Revolução dos Cravos. Eu acho a Vila Morena, não é? Grândula, é? É, Grândula. Tem aí? Só um pouquinho, antes do intervalo. Olha! Grândula, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Que coisa linda! Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade. Que bonito! É o símbolo da Revolução de 25 de abril de 1975, a chamada Revolução dos Cravos. Eu quis fazer uma alusão a essa Revolução, e você falou da espada, tal, tal, porque foi uma revolução armada, mas que não houve... Não houve sangue. Não houve sangue. Colocaram cravos vermelhos no fuzil. No fuzil. Os cravos vermelhos no fuzil. Por isso que se chama Revolução dos Cravos. que derrubou o fascismo, a ditadura do Salazar, do Salazarismo, durante anos e anos. Tinha eu 11 anos. Hein? Tinha 11 anos. Você tinha 11 anos quando Salazar foi tirado do poder por esta Revolução. E a música era esta. A nossa homenagem ao povo português e a todos aqueles ideários pela luta, pela liberdade, pela democracia. Na próxima, na próxima etapa, continuaremos com o nosso diálogo comovente e inteligente com o nosso dialogador de hoje, Álvaro de Campos, autor do livro Sem Religião, Aurora de uma espiritualidade não religiosa. O diálogo de hoje é com o autor deste livro, Os Sem Religião, Aurora, de uma espiritualidade. espiritualidade ou espiritualidade não religiosa. Ele é padre, tem o nome de um heterônimo de Fernando Pessoa e é português, como Fernando Pessoa. Me refiro ao doutor em ciências das religiões ou da religião pela PUC de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O padre Álvaro de Campos, o padre Álvaro de Campos, formado pela Ligia da Libertação e o homem que agora vai assumir a igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a igreja mais antiga do Ceará, que foi durante muito tempo, inclusive, catedral do Ceará, enquanto a outra catedral estava sendo destruída e reconstruída. E que tem uma ligação muito grande com os movimentos sociais. E eu estou vendo. E tem a ver com música também, porque os ticumbis, os maracatus, os congos cantavam e rodavam ali perto da igreja. A igreja acolheu. Aliás, a igreja foi construída pelos pretos. Então, dançavam ali e saíam dali para os seus cortejos. E eu estou vendo que tem música aí e tem até tambor. E podemos colocar em pauta esse tema. A música e a musicalidade como terreno, ritual, como aura para a espiritualidade. Pois é, eu estou lá há pouco tempo, porque eu voltei agora do Belo Horizonte, não é? Estou assumindo há pouco tempo a igreja do Rosário, não é? O que é isso aqui? Ah! Não, eu trouxe isso porque eu acredito que nós, igreja, um caminho que nós podemos dialogar com as pessoas de hoje é a arte. Eu acredito muito na arte. E na igreja do Rosário, como eu estou chegando, eu estou ainda tateando, não é? Tateando. Olha! E tem a ver com a percussão, claro, não é? Os negros com a percussão. Com os baracatus, não é? Mas, Ricardo, eu estou ainda chegando, estou tateando, não é? Não estou fazendo ainda nada além de confissões e de celebração da Eucaristia. Tenho que ir com calma, não é? Mas eu estou pensando, junto com alguns irmãos e irmãs de caminhada, companheiros de fé, o que é que nós podemos fazer ali naquela praça, no coração da cidade, com as pessoas, por exemplo, com o povo de rua, com as pessoas que vêm da periferia, passam aqui uma parte do dia no centro da cidade, o que é que nós podemos fazer com essas pessoas para trabalhar o lado lúdico da vida, não é? Porque acho que a vida está tão pesada, está tão triste, não é? Está tão difícil, que trabalhar o lado lúdico. Lúdico, que eu digo, é ajudar as pessoas a cultivar a alegria e a lucidez na vida, não é? E eu acho, padre Álvaro, já me incluindo aí nesses possíveis consultores para esses assuntos, que o senhor poderá fazer algo tão bonito, que tem a ver com a tradição, como eu disse no começo, no segmento anterior, com a tradição dos negros, não é? Que criaram a igreja, a Irmandade dos Fretos, não é? Mas ali a irmandade ainda tinha uma certa subserviência em relação à Igreja Católica, não é? Mudando de um parâmetro religioso para outro. E hoje acho que o senhor pode fazer exatamente o diálogo, algo ecumênico, não de tentar converter o outro, de mudar de uma religião para outra, mas sim de acolher, encontrar pontos de interseção entre as duas concepções religiosas. Ou seja, aquela praça é linda demais, Praça dos Leões, não é? Imagine, certos momentos com o seraldo poesia, outros momentos com o teatro, outros momentos com música, outros momentos, por exemplo, com... Com essas tradições, com esses folguedos, não é? Que eu falei aqui. Outros momentos, por exemplo, com oficina de meditação. De meditação. Por exemplo, ajudar as pessoas a rezar por outros caminhos, não pelos caminhos de velhas orações. Nós temos tantas possibilidades que é só a gente parar, pensar e sonhar juntos, está entendendo? Agora, eu estou ainda descobrindo a igreja, porque já me contaram que houve uma reforma no início de 2000 do piso daquela igreja. Sim, sim. É, certamente... Que estava deteriorado. Pronto, encontraram 54 cadáveres. Sim, ali também é um cemitério. É. Ali também é um cemitério. 50 adultos e 4 crianças, não é? Um deles é o Major Facundo, vice-presidente da província. O cadáver de uma criança estava tão ainda, com tanto óleo de baleia, parece que usavam isso no enterro dos cadáveres, não é? Estava com tanto óleo de baleia que o corpo estava intacto ainda. E a universidade, não sei se foi a federal ou estadual, levou o corpo dessa criança para investigar, não é? Mas nunca mais houve retorno. Quem me contou isso foi o sacristão de lá, não é? Não sei. Existe uma historiadora chamada Leila Nobre, que é responsável por uma boa parte desse material de recuperação da história da Igreja do Rosário. E existe também o Nireis, que debruça sobre isso, nosso grande pesquisador, Miguel Lange de Azevedo. E posso citar também o Eduardo Fontes, que tem um livro sobre as igrejas do Brasil, não é? Então, eu acho que há um material... A Igreja do Brasil, não, a Igreja do Ceará, mas, especificamente, o Eduardo Fontes. E, portanto, é possível recuperar essa igreja que é de 1730, não é? É século, portanto, século XVIII. Agora, imagina assim, resgatar essa memória, essa história, eu acho que nós vamos olhar para aquela igreja do Rosário, no coração da cidade, como um olhar mais sagrado, mais respeito pela memória, está entendendo? De toda uma história que aconteceu, está entendendo? E resgatar essa história com, sei lá, com as culturas de hoje, com os... Com outro olhar, sobretudo, com outra ética. E com a ajuda do povo afro, não é? Resgatar a sua memória, as suas tradições. Me lembro tanto dos congos, dos congos, dos maracatus. O nascimento dos maracatus, antes da introdução dos maracatus, a partir de 1936, no Carnaval de Ceará, no Carnaval de Fortaleza, já existia o maracatu, um outro tipo de maracatu, não é? Outro tipo de outra inserção. E nós temos aqui na cidade gente que pode ajudar muito nesse sentido aqui na cidade, não é? O Gil Brandão, por exemplo. Sim, Gil Brandão, que tem um trabalho, o mestrado dele é sobre maracatu, rei de paus, não? É o maracatu, as de ouro, do as de ouro, que é um dos mais antigos. Aliás, que é em 1936. O Chicão também tem uma ligação com o maracatu, o Chicão é o nosso amigo. O Chicão Oliveira, que lindo! É verdade que é da crítica radical e ator, formado pelo curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, e que tem ligações. Aliás, foi quem me apresentou, não é? Me trouxe, me fez essa ligação aí, entre nós, não é? Porque me levou e levou o Gil Brandão para aquele trabalho tão bonito que você fazia em arte, em música, no Santuário Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira do Ceará, não é? Engraçado, do Ceará, não, de Fortaleza. De Fortaleza. E que tem uma ligação, tem um sincretismo com o Iemanjá. É o dia 15, que é o dia de Nossa Senhora da Ascensão para os católicos, dia 15 de agosto. Em Fortaleza. É para os ubandistas o dia de Iemanjá. Exatamente, exatamente. Os católicos fazem a caminhada com Maria e os ubandistas fazem a festa, homenagem, na Praia do Futuro. Oferecendo flores, oferendas, embarcações, não é? Quer dizer, esses encontros de figuras, não é? E viva essas expressões religiosas. Essas analogias devem ser feitas, eu acho, não é? E agora é um outro olhar. Eu acho que vai ser incorporada a cultura popular tradicional, diferentemente de como foi feito no século XVIII, no século XIX. Porque aqui não há uma hierarquização, não há um comando de conversão até forçada de um ubandista ou de uma mulher do candomblé às ordens e aos parâmetros do cristianismo. Mas, por exemplo, aquela igreja do Rosário tem como tradição a adoração do Santíssimo das 8 às 17 horas. E quando o parco da catedral, o padre Clayton, disse Álvaro, se você quiser ir, pode ir para o Rosário, mas tem que manter viva essa adoração, que é uma tradição. E disse, tudo bem, não é? Eu vou, eu vou e você não vai Apanha-la com a uba no bala Eu vou, eu vou, eu vou E eu disse, vou assumir, mas vamos dar uma outra vida a esse momento de adoração. Apanha-la com a uba no bala Eu vou, eu vou, você não vai Eita, que bonito! Lembrando aqui o nosso balaeiro lá do Maracatuás de Ouro, que é o mestre Juca, mestre Juca do balaio. Mas, olha, eu estou vendo que tem crucifixo ali, que tem cartazes, que tem fotos, mais objetos que o nosso dialogador de hoje trouxe, que é o Álvaro de Campos, doutor em ciências da religião. E os objetos aqui vão, digamos, incentivando a gente, pautando a gente. Um objeto muito simples, muito pequeno é este aqui. Isso, para mim, é um sacramento, isso. É o menino Jesus? É o São José com o menino Jesus no braço. Sabe por quê? Por quê? Porque quando a minha mãe, quando casou, os meus pais quando casaram, eles receberam de presente essa imagem de uma pessoa, e a imagem de Nossa Senhora, que é de prato, não sei o que mais. Eu, quando vim para o Brasil em 22, em 1985, com 22 anos, eu pensei assim, o que é que eu posso levar para continuar conectado com a família? É claro, eu sou muito apegado à minha família. Eu já estou aqui há 36 anos, mas eu sou muito família, eu, muito família. E o que é que eu posso levar para eu continuar conectado? Eu, pelo menos, acho que os seres humanos precisam muito de símbolos, não é? Esse símbolo, isso para mim é um símbolo, não é uma simples imagem, é um símbolo que me conecta à família, não é? E é engraçado... Porque a minha mãe ficou com a Nossa Senhora desse tamanho. Ah, ela ficou com a Nossa Senhora. E eu trouxe o São José. E você trouxe o pai. Eu roubei, não é? Eu roubei, eu trouxe. Ah, porque eram juntos e você separou? Não, eram separados, mas estamos sempre juntinhos os dois lá. Ah, os dois estavam no oratório em casa, estavam juntos. E eu trouxe, roubei o São José. E aqui é bonito porque, veja, São José é o padroeiro do Ceará. Isso mesmo, é. E agora você vai para a igreja mais antiga de Fortaleza. Isso. Uma das mais antigas do Brasil e do Ceará. E, por exemplo, nos momentos difíceis da família e tal, tal, eu sempre me pego nessa imagem... E é bonito porque é o pai com o filho, entende? Entra em sintonia. Não é a mãe com o filho. Quebra um pouco, digamos, o costume, o hábito, deve-se fazer a imagética ligada à mãe cuidando do filho. Aqui você tem um homem ligando o pai. E me lembro também de nós aqui da cultura fortalecense, que nós fomos criados por um homem também. Não é? Martins Soares Moreno, na mitologia, na lenda, não é? A Iracema morre, na mitologia criada pelos Adelencar. A Iracema morre de parto, não é? De parto não, ela cria ainda o filho em alguns momentos. Mas, enfim, logo depois do parto, ele vem e resgata o filho e leva o filho para outros lugares, não é? Daí a ideia de que o cearense é um viajante, é um judeu errante, não é? Que está sempre levando a sua terra para outras terras. E há também agora, recentemente, padre, uma imagem muito bonita, que é, enquanto Maria dorme, aí eu já vi essa imagem, Maria dormindo, e o São José acordado com o menino nos braços, para dar uma ideia de companheirismo, não é? De que ele está ali criando situações para que ela possa descansar. Nunca vi, engraçado. Que é bonito isso, não é? Eu trouxe aqui, é bonita essa outra imagem, a imagem de um pai com um filho nos braços. Que é São José, que, aliás, é uma figura controversa. E me conecta à família, não é? Que eu sou muito família, não é? Estou aqui muito longe, estou no Brasil há 36 anos, mas eu sou muito unido à minha família. Mas você me trouxe à família, que eu estou vendo, tem foto aí, deve ser da família. Minha família é pequena, é minha mãe, minhas irmãs, meu sobrinho e meu cunhado. Ah, a mãe está aqui. É. E você está aqui, não é isso? Sou eu, meu sobrinho é esse. E aqui os sobrinhos. Irmãs e meu cunhado. Muito bem. Estão em Braga? Estão em Braga? Em Braga. Em Braga, em Portugal. E que mais fotos? Este, o meu outro sobrinho que faleceu, que foi um momento muito forte na família, não é? Em 2013. Ah, o seu sobrinho. E essa imagem, nesse período, andou muito no meu bolso, no bolso das minhas calças. Essa aqui. Nesse período, não é? E é bonito, porque é um homem cuidando dos filhos. E veja, São José, São José criando, pela concepção cristã, o filho de Deus, não é? O filho enviado. É, os pais de Jesus é José e Maria. É, não é? Mas, ele adota, não é? Esse filho, ele aceita esse filho. E eu acho que isso tem a ver também com a missão do padre, não é? Não é à toa que o padre se chama padre, ou seja, pai. Pai. Não é? O pai é o padre. É aquele que cuida dos filhos da comunidade, dos filhos da comunidade. Todos os filhos da comunidade são filhos dele, não é? Por isso é que ele é o padre. Mas, estou vendo, tem que ter mais foto aí, hein? Eu trouxe aqui este baú, porque eu disse, o que é que eu posso levar que seja um espelho meu? Está aí nesse baú. Atenção, o dialogador de hoje disse que ele está aqui dentro. Não cria expectativa, não é? Não cria expectativa. Não, mas ele disse que estava aqui dentro. Vou ver que Álvaro de Campos está aqui dentro. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, são fotos, são fotos. São versões suas. Algumas versões suas? São, assim... Porque eu acho, eu penso assim, tem pessoas que me veem unicamente como padre, não é? Sim. Tenho aí uma fotografia do Álvaro Padro, não é? Sim. Tem pessoas que me veem unicamente como padre. Tem pessoas que me veem como Álvaro, simplesmente Álvaro. Um cidadão comum, um homem comum, mortal, para entender. Tem outras pessoas que me veem como uma pessoa de fé e de luta, que participa de atividades, que é ativista, tal, tal, tal. Então, me parece que... O que é que eu posso falar de mim? Me parece, segundo as pessoas, eu tenho, assim, várias identidades. Você é Álvaro? Múltiplas. É. No plural. Acho que tenho várias identidades. Quais são algumas delas? Não quer dizer que eu tenha diferentes caráteres ou personalidades, não é? Está entendendo? Eu tenho múltiplas identidades. Umas me veem unicamente como padre, o Álvaro é só padre. Certo. Outros me veem o Álvaro como um companheiro, um camarada. Outros me veem o Álvaro como um simples cidadão, mortal, tal, tal. Outro como militante. Militante. Político. Então, eu tenho essas identidades, não é? Mas, na verdade, eu tenho um caráter e uma personalidade. Nesses diferentes espaços, eu sou o Álvaro. Está entendendo? E o que é o Álvaro? O que é que liga esses Álvaros todos? Quais os zelos? Olha, eu quero, eu gosto muito de viver e tenho muita paixão pela vida, mas quero me apaixonar mais pela vida e acreditar mais na humanidade. Essa minha crença na humanidade está muito fraca. Está muito fraca. Por tudo que a humanidade tem feito, não é? É. Com os inocentes. Tenho muita paixão pela vida, mas estou muito descrente. Eu nem queria falar isso, mas pronto. Já falei, não é? Estou muito descrente na humanidade. Eu penso que se a natureza... Não, se a humanidade fosse um dia extinta, eu vou ser o profeta da desgraça agora. Posso? Pode. Se um dia a humanidade fosse extinta, eu acho que o nosso planeta Terra e o resto das criaturas ficavam muito felizes. Aliás, padre, a pandemia do coronavírus nos provou isso, não é? As pessoas se isolaram, uma boa parte, e os bichos... Apareceram. Apareceram, não é? Outra, a pandemia... E a natureza irrompeu em muitos... Irrompeu, exatamente. E a pandemia, que poderia aqui ser colocada como sindemia, é um fruto dessa má distribuição do homem, da ação do homem em relação à natureza. É uma resposta aos hábitos culturais, aos hábitos arquitetônicos... Nós estamos destruindo tudo isso. Aos hábitos alimentares, não é? É uma resposta a tudo isso. Eu acho que se um dia a natureza acordasse sem os humanos aqui, seria uma festa, uma paz, sabe? Seria, não é? O homem é... O ser humano é que tem... Será que são muito trágicos? Estamos sendo trágicos, mas é isso mesmo. Acho que os homens... Os homens não, o ser humano, não é? A experiência humana, a experiência do poder exercita pelo homem tem sido trágica, no sentido da... Você vê, a Amazônia está sendo destruída, os direitos humanos estão sendo desrespeitados, os direitos trabalhistas tirados, enfim, a ignorância como projeto, como projeto de subdesenvolvimento para um povo, para o futuro de um povo, enfim, a igreja, uma parte de algumas determinadas igrejas se associando ao que há de mais... Eu falo isso, mas eu gosto muito de viver e quero me apaixonar mais pela vida. Por um lado, isso é terrível e é trágico, mas, por outro lado, isso nos incentiva a... A viver mais. A continuar lutando, não é? E aí, eu trouxe a música da Vila Morena, ela é você que provocou, lembrando a Revolução dos Cravos, e agora estamos trazendo, digamos, uma analogia desse momento da Revolução dos Cravos com o momento que estamos vivendo agora. E há uma música do Chico Buarque que fala dessa nossa relação... Olha que bonito, chama-se Tanto Mar. Fiquei contente, linda guardo, renitente, um velho cravo para mim, já murcharam Tua Festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas há nos separar... Eu sei que a léguas há nos separar... Tanto Mar, Tanto Mar, Tanto Mar, Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, canta a primavera, pá, Cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. É como se o Chico dissesse, traga aquele espírito da Revolução dos Cravos para o Brasil. Que lindo, que lindo. É preciso fazer a união aí desse país que também foi opressor, que é Portugal, mas que se recompôs e que recompôs a sua irmandade com as suas colônias. Eu espero que isso se aprofunde mais ainda, Portugal, que trouxe pela história da sua inserção geopolítica tantos problemas para a África, para o Brasil, assim como os espanhóis também, para a América do Sul. Mas chegou o momento da troca de objetos surpresas. Precisa deixar o momento, não? Eu sei que tem outros objetos aí. Vamos para esses. Mas vamos para esses, não é? Porque eu acho que eu trouxe o objeto surpresa tentando traduzir em objetos o que é o padre Álvaro do Campos para mim e espero que ele tenha trazido aí alguma coisa que desmonte aqui a nossa conversa, que nos ponha em outro rumo ou que aprofunde mais ainda, verticalize mais esse rumo da nossa prosa de hoje com o padre Álvaro do Campos. Me passe o seu objeto surpresa, que estou aí. Não, eu abro, eu abro. Olha, parece que tem até som. Deixa eu abrir primeiro o teu, tá? Mas eu vou passar o meu para você, não olha por enquanto. Não olha. Olha a surpresa. Vou abrir primeiro o dele, o Álvaro de Campos, quem é que me trouxe? Está pesado aqui. Abriu, entregou a produção nesse envelope diálogo, que é... Opa, opa, eu disse que tinha som. E tem mesmo, que coisa linda. Linda não, linda é pouco. É lindíssima, é uma máscara. Com a palavra Álvaro de Campos. Ricardo, quando... Para falar, é, agora, é. Quando me falaram, tinha esse símbolo surpresa, o objeto surpresa, eu pensei, o que levar, não é? Diga, continue. Eu conheci você, o seu nome se tornou conhecido para mim já há muito, não sei qual foi, em que ano. Foi há muito tempo, foi numa apresentação, num teatro seu. A peça A, lembra? Rua. Peça A. E eu, quem é esse cara, quem é esse Ricardo Guilherme? A partir daí eu comecei assim a estar mais atento a você. E eu admiro muito você como ator, como pensador, como dramaturgo, como provocador, como poeta. E eu quero que possa levar para esse ator que eu aprecio muito, não é? E tem essa máscara em casa, não é? Linda, linda, linda. É divineza mesmo essa máscara. Divineza. É, é divineza. E acho que tem tudo a ver com você, um grande ator, grande dramaturgo, pensador, provocador, tudo, com muita arte. Você é um homem de arte, está aí, pronto. E é bonita, porque a máscara, ao mesmo tempo que ela esconde um rosto, ela revela outro, não é? Ela expressa o que pode estar dentro, não é? Para fora, ela põe para fora o que pode estar dentro. E é bonita a máscara, não é? Ela é belíssima, belíssima. E tem a ver com música, não é? Ela tem sonoridade, olha. Ela tem guizos. Ela tem guizos. Então, à medida que o ator vai se movimentando, ela vai criando sons, não é? Então, ela é artes plásticas, ao mesmo tempo, música, não é? Uma percussão. E quando eu olhei para ela, eu pensei, bem, é a cara do Ricardo, vou levar. Que lindo! Ele me associou, então, a isso, a capacidade que o teatro tem de criar personas para falar do homem. O homem fabulando, o homem que eu digo ser humano, fabulando diante de outro ser humano, a partir de uma imagem antropomórfica, a máscara. E, Álvaro, o que é que eu lhe trouxe para você? Como ouvinte que você me trouxe. Posso tirar? Olha aí o que é que eu associei a você. Posso tirar? Pode tirar agora. Álvaro de Campos, nos últimos quatro minutos, eu trouxe para você o que eu acho que tem a ver com você. Eu não acredito. Isto, eu consegui, pelos meus informantes, a sua chinela, a sua caminhada, porque eu sei que você é o homem, o caminhante da fé. E trouxe fotos do povo da rua, e trouxe as suas sandálias, deixa eu mostrar aqui enquanto você morre. Ah, e trouxe também a máquina, porque sei que você vai fotografando as pessoas. Esse é o povo do Rosário, não é? É o povo do Rosário, olha aqui. Ele vai pela rua, ele vai caminhando com estas sandálias, com a sandália do pé, ou a máquina ao pescoço, fotografando as pessoas da rua. Espera aí, essa aqui não. Fotografando as pessoas da rua. Olha aqui. Eu tirei uma cópia, é claro, não peguei as fotos, porque não podia tirar do álbum histórico. E que foto é essa aí? É, gente da rua. Não, a outra. A outra. Vixe, Maria. É verdade, é verdade. Olha que lindo. A outra, essa. E aí consegui esta aqui. O Álvaro. Militar. O Álvaro Militar. Mostra? Pois é. Descobrimos esta. O produtor informal, né, se juntou ao Deus Júlio Lucas, que é o Cicão Oliveira. Vocês estão revelando uma faceta minha, né? Exatamente. Mas sabe o que é que posso explicar? Deve, e acho ótimo. Devo, é? Ah, diga lá. Lá em Portugal, o serviço militar é obrigatório. Sim, aqui do Brasil também. Também, né? Ainda é, é? É, ainda. É obrigatório. Mas quem está no ensino superior pode adiar. Também. Aqui também. Portanto, eu estava em engenharia, estava adiando. Pode adiar? Não. Aqui pode, inclusive, não fazer. Pode ser dispensado. Lá é adiar. Tá. Eu voltei, vim para o Brasil, continuei no ensino superior, embora noutro curso, filosofia e teologia. Quando terminei o curso, já não podia adiar mais. E o que é que me fizeram? Me chamaram. E aí você teve que servir? Eu tive que servir por um ano, mas fiquei só três meses graças a Deus, porque eu aperriei muito os caras lá e vim embora, não é? E veio lá. Mas era capelão eu, não é? Ah, você já era padre. Já era padre. Capelão de uma igreja dos militares. Do quartel. Do quartel. Até porque poderia. Hoje a gente está fazendo essa diferença, mas o exército poderia, inclusive, também se transfigurar, não é? Tornar um exército mais... Humanizado. Mais humanizado, mais comunitário, mais ligado ao serviço da defesa civil, não é? E não necessariamente ligado a armas e a punições, etc, etc. Mas graças a Deus só fiquei três meses, não é? Eu quero terminar, então, me dê uma foto. Olha aqui. E a sandália. Eu trouxe porque eu associei o padre Álvaro do Campos, as artes, a cultura popular, mas também a fotografia e, sobretudo, a caminhada. Ele, para mim, é esse homem que põe as sandálias e vai caminhar pela rua para se encontrar com o que ele chama do povo de Deus ou o povo dos deuses ou o povo que mesmo não tenha, não tendo Deus, tem religiosidade, tem espiritualidade, acima de tudo, dentro de si. E é assim que eu encerro o nosso diálogo de hoje. Agradecer... Será que eu consigo fotografar, hein? Vou pelo menos fingir que fotografar o padre, o nosso dialogador de hoje será lindo. Obrigado, Álvaro do Campos. Muito prazer. Muito obrigado. Muito prazer. E até a próxima semana com mais um Diálogo. Diálogo.